Que tal destacar o seu trabalho em meio a multidão? Com cores, tendências e muito mais beleza. Utilize a coleção de internos da Duratex e nuances da Arauco. Realce a beleza interior dos seus projetos e saia do branco básico. Olha só quantas opções! Novas ideias, novas cores e novas descobertas para qualquer ambiente. Mas fica caro usar outras opções de cores no interior dos meus projetos? Claro que não! Dá pra sair do branco básico sem sair do orçamento. Olha só! Vamos pensar em um orçamento total de 10 mil reais. Essa é a parte que investimos em material. E dessa parte, esses são os custos com MDF. Até aqui tudo bem, certo? Novas cores para o interior dos seus projetos. Agrega valor, encanta seu cliente e traz novas possibilidades por apenas 15% a mais do que o MDF branco. No orçamento total, não subiu nem 4%. Incrível, não? Saia do branco básico, mas não saia do seu orçamento. Coleção internos da Duratex e coleção nuances da Arauco. Na Léo tem! E aí a Léo tem! A Léo tem! Tchau.